Olá pessoal bem vindo a mais um vídeo de dica e a dica de hoje é para você que não sabe mais o que fazer para limpar a sua janela a sua porta de blindex que quanto mais você limpa mais embaçada e encardida ela fica e a receitinha de hoje além de limpar ela vai fazer com que a sua janela crie uma película protetora aí evitando de ficar embaçada e já já vocês vão entender o porquê que essa janela vai ficar blindada nesse recipiente eu vou colocar aqui aproximadamente 200 250 ml de água agora pessoal eu vou colocar aqui o álcool tá você pode utilizar o álcool 70 também mas eu estou utilizando aqui esse 46 eu vou adicionar aqui duas colheres de sopa de álcool o álcool aqui vai ser essencial na nossa limpeza tá pessoal depois disso vamos adicionar detergente se você tiver o detergente neutro ou aquele outro amarelinho não tem problema eu uso esse de coco porque para mim ele tem um alto teor de limpeza tá vou colocar aqui duas colheres de detergente prontinho agora vamos misturar todos esses ingredientes e o nosso último ingrediente é o óleo de peroba viu pessoal e o óleo de peroba aqui ele vai servir para blindar aí a sua janela ou porta tá ele vai fazer aí uma película evitando de que a poeira fique impregnada na sua janela vamos adicionar aqui ó e vamos misturar aproximadamente aí uma colher tá bom vamos misturar bastante e está pronto aí a nossa misturinha que vai deixar o vidro da sua casa limpinho pessoal e antes que eu me esqueça já deixa aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo e se você gosta de dicas assim como essa e agora vamos precisar de um esplay tá eu vou pegar e vou transferir esse líquido aqui para o esplay com a ajuda aí de um funil se você não tem funil você pode fazer assim como eu improvisar um funil vamos passar aqui para esse recipiente que assim vai estar facilitando aí na hora de aplicar na janela agora pessoal ó você vai vir aqui na sua janela você percebe que essa janela está bastante manchada é a janela aqui que fica de frente para a pia então acaba respingando bastante e eu vou borrifar esse produto aqui na janela dessa forma que eu estou fazendo aqui ó borrifa bastante tá pessoal pode colocar bastante produto e você percebe ó que já começa a derreter toda aquela sujeira ó dessa forma aqui e você começa a perceber ó que só de passar o rodinho aquela sujeira já começa a sair a sujeira mais grossa já sai aí na primeira passada viu pessoal prontinho pessoal é só passar agora o rodinho olha só vocês percebem aí que eu passo o rodinho e ele já vem limpando toda a sujeira já amoleceu tá você precisa deixar aí alguns minutinhos o produto na sua janela e depois é só passar o rodinho que ele já vai tirando aquela sujeira mais grossa agora é só você vir com um paninho de microfibra tá pessoal use um de microfibra porque não deixa o seu é sua janela manchada tá olha só vou limpar aqui e daqui a pouco eu já mostro o resultado final para vocês prontinho pessoal e esse é o resultado aí da nossa janela olha só como que ela ficou branquinha transparente tá com essa misturinha milagrosa lembrando pessoal que essa misturinha ela não vale só para janela tá ela serve para porta de blindex box de banheiro espelho é uma misturinha mágica que não deixa nenhuma lanchinha na sua janela e a dica de hoje é essa eu espero que vocês tenham gostado um forte abraço aí para todos vocês que nos acompanha e até a próxima dica